Nelissa, um mês de Miss Brasil, eu queria que você falasse como mudou a sua vida, a relação com as pessoas e essa expectativa agora para o Miss Universo, não é? A expectativa está grande, a gente está se preparando mais ainda, como eu me preparei para o Miss Brasil, eu estou me preparando com mais necessidade para o Miss Universo. Está sendo maravilhoso, o apoio que eu tive das pessoas que estão à minha volta, da equipe do Miss Seara, de Maracanã, uma muito super querida, tem sido maravilhoso, o Bismarck Maia também vem fazendo um trabalho perfeito no turismo daqui, então assim, isso chamou a atenção do Brasil para o Ceará, então eu só tenho a agradecer a todos e dizer que está sendo maravilhoso, está sendo um prazer, está representando esse povo tão amado para alguém dele que é o Cearense.